Vamos começar em breve. Pronto. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almasan e do Grupo dos Ingianos de Brasília. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E no tema de hoje nós vamos discutir uma questão que eu acho fundamental na nossa atualidade. A tal da caretice. Gente, por que o nosso mundo encaretou? O que está acontecendo com as pessoas? Elas perderam o bom humor, está todo mundo tão sério, com cara de bunda, com aquela carinha azeda, falando não pague fazer isso, né? Aquela coisa de mimimi, de... Estava até assistindo esses dias um documentário da Circo Editorial, dos maiores caconistas do Brasil, eles falando o tanto que está difícil fazer humor hoje em dia, o tanto que as pessoas ficaram quadradinhas, mais quadrados que a minha bisavó. O que será que está acontecendo com o nosso mundo? E hoje as pessoas têm orgulho de falar eu sou conservador, eu sou tradicionalista. O pessoal hoje em dia inventou até um tal de rock'n'roll comportado, né? Que eu acho engraçado, né? Eu que sou músico nas horas de fogo, o pessoal resolveu fazer o rock'n'roll Nutella, né? Você não vê mais ninguém mostrando a bunda no palco, você não vê ninguém comendo cabeça de morcego, aquelas coisas já estão tudo tão inérsimo, tão bonitinho, o que que está acontecendo que o mundo ficou careta, meu Deus do céu? E nós estamos hoje com a professora da UNB, Sônia Paiva. Bem-vinda, professora. Muito bom estar aqui com vocês, vai ser um papo ótimo. Muito bom falar disso, está na hora. Está na hora, pelo amor de Deus, acho que já até passou, né? Sim, sim. Estamos aqui também, né? Um grande nome também, né? Da área da palhaçaria aqui de Brasília. Zé, Regino, bem-vindo. Obrigado, agradecido, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, pode estar. Está no momento de falar sobre isso mesmo. Está, precisa, né? A gente precisa voltar a ver se larga de ser careta, né? E aí, professor Léo Tondato? Bom dia a todos, é sempre um prazer. Eu achei que ser careta era legal, não é? Rapaz, ficar em casa de domingo assistindo o Luciano Roux, que está difícil, viu? Voltar para aquele movimento da TFB, tradução, família e propriedade, está doído, viu? Aff, Maria! Eu quero começar essa live brincando até com uma coisa que tinha... Eu participei muito, vivamente, da geração dos anos 80, né? Estou com 53 anos de idade. E a gente tinha um critério para comprar disco, gente. Quando na capa do disco vinha o selinho desrecomendado pela Liga das Mulheres Católicas, das Senhoras Católicas... Era isso. Cara, eram os melhores discos da época. Por quê? Você escutava rock'n'roll primeira linha, paria, sabe? Você escutava a galera tocando o terror. E todos os grandes álbuns da década de 80 tiveram isso. Eu me lembro muito com a minha família, meus irmãos, no sexto andar de um prédio. A gente botava Pink Floyd gritando com as caixas viradas para fora. O prédio estremecia e a gente lá... Nossa, se fizer isso, vem polícia agora. Professora, quero conversar por aí. Por que será que a gente encaretou? Você que lida com teatro, você que lida com serografia, com essa questão... Desculpa. A senhora que vem nessa vertente... É muito curioso esse movimento que vem acontecendo, de censura, de patrulhamento ideológico. Isso não pode, isso não deve. E as pessoas muito embotadas. Eu acho que... Blake tinha uma frase que eu amo de paixão, que é Deus é a criatividade, o diabo é o dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que a gente está sob essa... Essa coisa esquisita, capitalista, que quer que a gente vive... Eu só lembro do temerário dizendo não pense em trabalho, entendeu? Então, parece que a gente... Que a vida é só essa coisa doida, materialista, de ir lá trabalhar, ganhar dinheiro e gastar com as grandes empresas e você ser escravo disso. Porque, para mim, essa questão está na base, já que toda vez que entra um político novo, fala que vai dar dinheiro para a educação, vai dar dinheiro para a medicina, vai dar dinheiro para o povo, e, no final, arranca esse dinheiro e compra o idiota do lado, entendeu? Para ele fazer o que ele quer. Então, nós estamos ficando cada vez mais entrando em conversas que só servem para os poderosos, entendeu? Quanto mais a gente encaretar, quanto mais a gente não escutar o outro, quanto mais a gente não amar, quanto mais a gente não fizer arte, estudar, crescer internamente, mais a gente vai estar disposto a essa caretice que leva a um beabá de... Eu preciso ser útil nesta loucura desta vida, inútil que se vive. Exato. Professor Zé Regino, o senhor que mexe tanto com palhaçaria, que tem um trabalho fenomenal nessa área, está difícil fazer uma... As pessoas estão, assim, com colseira, alergia de alegria, né? Rapaz... Não posso dar risada. Eu vou discordar um pouquinho aqui. As pessoas estão querendo muito. Não está difícil, elas estão querendo. Elas estão precisando disso. O que a gente tem que perceber é que a gente está vivendo um retrocesso. E agora, quem você não sabia que morava do seu lado, hoje você sabe quem é. A figura tinha uma bandeira na frente da casa dele. As pessoas estão fazendo questão, porque as pessoas estão autorizadas a mostrar o que elas têm de pior. Eu vou chamar do que tem de pior isso que vem na contramão do que a gente está buscando, ou seja, do avanço. Ou seja, pegando aí o termo da caretice, né? Esse termo é importante. Ele não existia antes dos anos 60. Quem cunha esse termo é o movimento da contracultura, são os hippies. E ele define originalmente aquele que não consome droga. E aí vem. E é contra qualquer princípio inovador, qualquer ideia nova, e conserva aquilo que dá status de segurança para ele. Ou seja, são os conservadores. Então, essa galera hoje está autorizada. Antigamente era horrível falar se o conservador agora é. Não é? Eu sou o verdadeiro partido conservador, socorro! É assustador. Exato. A gente chegou nesse lugar. Mas, Jorge, eu vejo nisso uma coisa interessante. Porque, tipo assim, se a gente for começar uma guerra hoje, agora eu sei quem eu devo matar. Antes eu não sabia. Está entendendo? Muito bom. Sabe? Não que eu queira isso, não que eu vá. Eu acho que não tenho nem coragem para isso. Mas hoje eu sei quem é. Mas a gente pode matar de risada, né, Zé? É. Ou pelo menos a gente mata eles de raiva, né? Isso aí é meta. Isso é missão. Professor Léo Tondato, é curioso esse movimento, porque nós estamos aqui no meio do processo de ampla transparência, mudanças radicais de estilo de vida. A gente já falou bastante sobre isso em outras lives. Vem aí o 5G daqui a um ano, dois anos, mudando radicalmente o estilo de vida das pessoas. A gente não sabe nem as consequências disso a médio e longo prazo. Vamos ter aí tanta coisa de novidade. Como é que a pessoa pode ter uma cabeça pensando que ela pode viver nos anos 30? Querendo proibir os filhos de assistir novela porque tem beijo na boca? Porra, professor Léo Tondato. Não pode beijar na boca. Ainda dá gravidez. Não pode? Que isso? Coisa feia, minha Jorge. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu engravidei alguém ontem. Eu vou ser pai de novo. E hoje vai ter mais, né? Pode, se Deus quiser. Eu acho que eu deixei os filhos pelos caminhos aí. Mas o que acontece? Mas a gente fica brincando com isso aqui, gente. Mas é tão grave isso, né? Que de repente a gente tá falando de... ...de pessoas não querem que a transição aconteça, mas segurar o mundo como, meu Deus do céu. Eu tenho uma opinião sobre isso. O que faz avançar é quase que uma necessidade. É um instinto que a gente tem. Então a gente vê essa avalanche vindo mais para a nossa sobrevivência, a gente confronta. Porque a gente tá falando de um momento de conservadorismo, de pessoas que estão se mostrando como são, mas a gente tá tendo um avanço muito grande. Tem uma galera, uns artistas trans, tem uns artistas LGBTs fazendo coisas que não se faliam em outra época. Eu queria lembrar... Eu posso até questionar se eu gosto ou não do que eles produzem, mas a importância do que eles fazem e a porta que eles estão escancarando, metendo o pé, eu acho que a gente tem que ver esse lado também, sabe, Jorge? Eu que estou na sala de arte de um departamento de artes cênicas e que começam, às vezes, dando aula para um menino e termino dando aula para uma menina, e eu sempre falo com eles, gente, como é que vocês querem ser tratados? A primeira coisa na aula é eu perguntar qual é o nome que eles querem ser chamados, porque esse já é um avanço e que começa com a gente mesmo das artes, porque eu acho que é para isso que existe arte, é para a gente ser poeta, para a gente poder olhar o mundo de uma outra forma. Eu acredito muito na capacidade da arte de trazer o encontro da alma, e quando a alma está contigo, você não tem esse preconceito com ninguém, você se abre para o mundo. Então, para mim, eu volto a dizer, eu acho que a questão toda está lá na educação, que os caras estão dando cada vez menos condição do cara ver um mundo transdisciplinar, holístico, é só uma caixinha, um buraquinho que eu posso olhar e eu não posso sair desse buraquinho. Esse é o desespero, professor. Sim, sim. E é muito curioso dentro disso que você está falando, professora, porque, ao mesmo tempo, com a geração da internet, as barreiras, naturalmente, que a educação não cumpre, a internet está entrando. Porque nós estamos numa era da comunicação livre. Ou seja, a pessoa que tem um mínimo de noção, ela vai atrás da informação. E ela apeita o professor, ela apeita o colega. Somos confrontados o tempo todo em sala de aula por uma questão de não queremos racismo, não queremos que você não me veja. Então, assim, eu já entro em sala de aula querendo ver todo mundo e dizendo olha, aqui está todo mundo muito bem-vindo. Não interessa quem, que religião, que forma de amar, porque isso é só amor, é uma forma de amar. Eu amo quem eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu bem entender. mas essa vigília de um para o outro, da mediocridade, isso eu acho... Patrulhamento ideológico, o tempo todo. Exatamente. Mas isso é o que quer, né? Ele quer isso. Exato. Olha, se o Angus Young, o guitarrista desse, se tocasse de novo aqui no Brasil e fizesse o que ele fez na década de 80, acho que ele saia preso. Encerrar o show mostrando a bunda, aquele bundão branca-beludo horroroso, diga-se, né? Vai sair preso, né? Porque não pode, né? Ai, meu Deus! A bunda dele, gente! Que horror! Agora, eu vejo também que a nossa luta, ela está entrando em espaço, a nossa luta que eu falo assim, vamos falar de todo o movimento anticonservadorismo, né? Anticaretice. Vamos dizer assim. Ela está entrando em espaços que eu acho que, se a gente não tivesse a internet, seria muito mais difícil. Então, são os dois lados, né? Você tem uma quantidade de informação, você tem uma galera trabalhando com formação de forma alternativa, fora da instituição. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, Léo, a não institucionalização das coisas, e isso tem dado uma liberdade. Agora, claro, a informação chega onde tem que chegar, nem sempre chega, porque tem esse sistema aí que a gente sabe claramente com quem tem que lutar, né? Esse sistema que está aí, que está falido. E as pessoas falam que a gente mora, que o Brasil é uma república democrática. Galera, desculpa aí, mas estamos longe de ser isso. Estamos longe. A gente ainda está na colônia. Nosso sistema é colonial. A gente tem que entender isso. Entendeu? Basta você perceber qual era as relações de poder na colônia. Era aproximação, favorecimento, de quem você é amigo de, não é? O sistema era esse. A corte era formada dos amigos do rei. Nada mudou. Nada mudou, galera. Nada mudou. Muito pelo contrário. Piorou. Deixa eu escutar só um pouquinho, professora. Desculpa. Deixa eu escutar só um pouquinho, professor Léo Tondata, que é que ele está. E aí, Léo, dentro disso tudo, para onde é que a gente vai? Eu fico pensando nessa questão do careta, da caretice, através dos dois arquétipos, do Puer e do Sênex. Então, a gente tem alguns exemplos que eu peguei hoje bem a Disney, bem didático. Traduz para a gente o Puer e o Sênex, professor, que tem muita gente que não é da nossa área, que está assistindo a nossa live, pedindo isso até nas lives anteriores. A gente dá uma traduzida rápida aí, só para conceituar para o pessoal. Maravilha. Eu trouxe um pouquinho para a gente entender, na Disney. Ariel e Úrsula, o Simba e o Scar, o Peter Pan e o Capitão Gancho. Peter Pan e o Capitão Gancho. O Capitão Gancho era conservador, meu Deus. E aí a gente se pergunta, o que seria, então, o Cúrio? O que seria o Sênex? Como qualquer arquétipo, é positivo e negativo. O Sênex, então, pode ser positivo quando ele traz o novo, permite com que ele possa se manifestar, sem medo de ser destronado, ou então de perder o lugar daquilo que é dele. ele continua com o novo e com as suas diferenças. O novo pode coexistir. E qual o grande risco? O Púria é a eterna criança. Que o Sênex mate o Púria. E também que o Púria não faça balbúrdias com o Sênex. Então, é uma dinâmica relacional. Ambos são necessários e possuem os aspectos positivos e negativos. Se nós olharmos e pensarmos em conjunto, eles podem trazer harmonia. Eu vou deixar uma perguntinha também. O que seria mais destrutivo? Ser o executor careta ou executado? Boa! Excelente pergunta. Excelente pergunta. Que também vira um master. Será que vale a pena? Com licença, que eu vou dar um banheiro. Tá bom? Depois dessa. Com licença. Boa sorte. Lave as mãos, tá? Com o jeito mesmo. Eu trago... Tem um quadro meu aqui. É que um dos grandes estudos da minha vida é a Alice no País das Maravilhas, né? Também. A rainha, né? Então, a minha Alice é uma gordinha e o coelho é um espião que rouba o lanche dela e aí toda a história é atrás do lanchinho que tem várias características, né? Lanchinho pode ser muitas coisas, né? Então, eles estão sempre nessa dualidade, né? O coelho, que no caso aí é o espião, ele é o emissário da rainha, né? Então, ele está ali para enlouquecer a pobre da Alice que fica meio atordoada naquele mundo que ela não entende. Ela não tomou ácido, não, professora? Olha, se tomou, ela não percebeu, entendeu? Foi na... Aquela história ali, ela deu uma viajada legal, né? É, foi na comida, no lanchinho, estava lá no lanchinho, ela não se deu conta, entendeu? Então, eu acho que a gente está sempre nessa dualidade, no fundo, essa dualidade entre... Uai, o que foi? O que aconteceu aqui? Entrou aqui o compartilhamento da tela. É, então, essa dualidade entre você ser o careta ou não ser o careta, a gente tem que ser mais múltiplo, eu sinto, a gente tem que estar mais aberto para os acontecimentos. Tem horas que a gente é muito... Eu sempre fui rebelde demais e hoje eu já contesto a minha própria rebeldia, porque eu me... Eu me sacaneei muitas vezes não sabendo jogar o jogo, entendeu? Olha que maravilha é isso, que maravilha é isso, professora. E é muito curioso isso, porque nós temos uma tendência a hipervalorizar o nosso período de adolescência, principalmente, porque como eu vivi a adolescência nos anos 80, eu era feliz nos anos 80, eu era feliz nos anos 70, e qualquer coisa que vinha diferente disso, a gente faz careta, a caretice aí, a gente torce o nariz, a gente jura que a única banda de progressivo que existiu foi o Pink Floyd, vai ficar uma coisa chata, eu estava rindo muito esses dias, lendo uma entrevista do John Anderson, vocalista do Yes, que ele falou, a coisa mais chata que tem no mundo é fã, porque você quer mudar a banda, a gente quer gravar, sei lá, um disco de polca, e o fã fala, não, vocês têm que gravar de novo, sabe, a mesma coisa que vocês fizeram nos anos 60, de ter fã encheu no saco porque o tecladista compra um teclado novo, sabe, você fala, cara, como assim? E eu estou entrando nesse tema, aproveitando a deixa da professora Sônia, para falar de um fenômeno que é uma cristalização psíquica, de um tempo, a gente abraça alguma coisa, ah, eu sou fã de Elice Regina, qualquer mulher que cante, qualquer música que um dia ela cantou não presta, fica essa coisa chata, nessa coisa rígida, o que eu questiono não são a pessoa ter valores, ter tradições, acho que eu acho bom, mas não precisa detonar todo o resto. A neurociência explica isso, quando ela fala que se você sempre vai ao mesmo lugar e volta do mesmo lugar para o mesmo lugar, você engrossa aquele caminho e não vê os outros, não é? Que horror! Que horror! Que horror, professora! Quer dizer que não tem rua do lado, pelo amor de Deus! Mas é isso, se você para de experimentar na vida, se você para de ver coisas diferentes, você vai enrijecer essa caretice até não poder mais, né? E a dois em si, né? É, lógico. E eu vejo também, Jorge, como sendo uma necessidade excessiva de controle. a gente usa muito isso, né? Ah, eu perdi o controle do que eu estava fazendo. Ah, você tem que buscar estabilidade na sua vida. galera, a gente vive num planeta que é uma bostinha diante do universo inteiro, que para ele poder existir, ele tem que estar girando em torno de si, em torno do outro, é a coisa mais instável que você puder imaginar. O planeta que nós vivemos é cheio de placas tactônicas, né? Isso que se movimenta, que é vivo, não tem estabilidade aqui. Nós somos uma praga, né? É, a gente é um vírus aqui dentro. Então, você quer porque a estabilidade muda de planeta mesmo. E é curioso que todo o mercado, ele preconiza isso, né? Na cultura, na cientologia, nas terapias de autoajuda, nessa coisa do eu sou líder, eu sou um quesito de sucesso, eu sou influencer, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Pense em enriquecer. Eu adoro falar isso, sabe, cara? E eu não conheci ninguém que pensa em enriquecer. Vocês conhecem alguém? Vocês conhecerem e me apresentam, pelo amor de Deus. Mas é um barato porque vende livro, vende curso, a galera vai pra outro estado fazer curso, gasta fortuna e o dinheiro não vem. É muito curioso esse processo. Será que... Eu queria aproveitar isso aqui, né? Pra perguntar uma questão que ficou ali pra trás. Será que todo conservador é um careta? Meu Deus! Boa pergunta. Boa pergunta. Você é um rapaz inteligente, hein, Jorge? Tô gostando de conhecê-lo. Eu? Às vezes. Às vezes. Tem hora que eu mesmo me assusto. Será que eu fiz isso? E aí? Eu acho... Desculpa. Eu acho que, assim, entra um pouco no que eu tava pensando. É que o início dessa identificação com o Sênex, quer dizer, o careta em início de carreira, vamos falar assim, ela é sutil, né? Porque nós aprendemos as regras na sociedade, mas a questão é não colar somente essa máscara como única. Então, logo, como nos contos de fadas, o grande rei fica acamado. Não há espaço pra esse Sênex enrijecido, né? Os contos já nos mostram. Ele só finge a ejaculação precoce, né? A impotência. Com certeza. Ou então... Que tragédia. Você já pensou você com 50 mucamas, um areia inteiro, cantando o Silvio e o seu pipa do vovó não sobe mais. A pipa do vovó não sobe mais. Pensa que maravilha é isso. Olha, se tem uma mulher já dá pra passar raiva com isso. Imagina com o areia inteiro falando Oi, rei, rei, por favor, estão aqui precisando dos seus donos, do seu favor. Exato. E o rei falando tão cansado. Eu diria o seguinte, se o rei se o rei for conservador, tradicionalista, ele não vai dar conta. Agora, se ele tiver uma cabeça um pouquinho mais moderna, ele vai descobrir que tem dez dedos, uma língua e uma porrada de cor. Maravilhoso! Do que tem que subir, entende? Então, existe um corpo inteiro pra ser usado. Se o rei for conservador, ele não vai dar conta. Se ele tiver isso aqui de perspectiva, ele muda a realidade. Não é cheio? Eu brigo muito por uma educação transdisciplinar e holística. E, para isso, eu fiz isso comigo. Então, eu já me vejo como quatro personagens. Entendeu? Então, eu tenho a Sônia, que é a professora, que é a pesquisadora, a Maria, que é a professora, a Caldeira, que eu não sei quem é, me parece que ela não tem sexo determinado, e a Paiva, que é a produtora, e a Sônia Paiva, que é a artista. Quando junta a Sônia Paiva, vira artista. Entendeu? Então, eu me vejo uma pessoa tão múltipla que eu não consigo achar onde é que está cada elemento desse em mim. Ele é necessário quando ele é necessário, eu uso ele. Às vezes, eu preciso ser careta, porque eu estou ao lado de pessoas tão caretas que, se eu falar o que eu penso, elas vão sair correndo e não me atacar. Olha, professora, que eu joguei os petelecos por causa disso, eu confesso. Eu também, filho, eu também. Às vezes, eu erro a personalidade, aí dá tudo errado. É engraçado isso, porque a gente tem alguns valores, as pessoas sempre falaram, eu fui ensinado a ser sincero, a não mentir, e eu levei isso como verdade até um ponto, até começar a apanhar, até começar a apanhar e perder amigos. Exatamente. Então, a mentira também é uma forma de se relacionar socialmente. Eu não tenho que ser sincero com quem não suporta sinceridade. Eu tenho que mentir, eu sou uma pessoa que minto. agora tem que mentir mesmo, senão... Agora, isso. Agora, eu posso mentir para o mundo, eu não vou mentir para mim, é diferente. Quando eu começar a acreditar nessa mentira, aí o problema, aí eu vou ter que procurar ajuda do Instituto, né? Para ser cuidado. Lembrando... Vou entrar aqui na área do professor Léo Tondato, né? O mito de Hermes tem muito disso, né? Quando o Hermes é peitado por Zeus, né? Você não vai mais aprontar com o seu irmão que tinha roubado lá as vacas do Apolo, reboendo o Apolo. E aí, e detalhe, né? Hermes rege a sabedoria, né? Ele falou, olha, tá bom. Aí teve uma treta lá que eu não lembro direitinho com exatidão, mas ele fala, olha, legal. Eu não vou mentir, mas também não vou contar toda a verdade. Eu acho que o caminho da sabedoria passa por aí, né? A gente tem que ter essa diplomacia de perceber quem... Que eu falo que é onde está o eixo da nossa empatia. De olhar o outro, perceber o que o outro pode. Não dá para convidar a nossa coleguinha que é cristã radical e eu falo, ó, tá tendo uma suruba ali na esquina deliciosa, vamos lá, sabe? Ah, a bichinha vai arrepiar de um jeito que ela vai falar. Ah, o capeta chegou, né? Então, né? O olhar para quem... Até é uma questão também de amor ao próximo, né? E é isso que me chama muito a atenção, aproveitando a deixa que vocês estão trazendo, porque o que me impressiona muito na atualidade, dentro disso que a gente chama de movimento careta, é o desrespeito à observação do outro. Tanto é que a gente viu isso no governo, a gente viu isso em várias ações, nas religiões, isso está acontecendo o tempo todo. E aqui, quando eu falo religião, a gente vê isso no espiritismo, no catolicismo, a gente vê isso no protestantismo. Cara, o que tem você... O que tem você estar com uma pessoa que pensa diferente de você? Por que tem que atacar? Isso é muito complicado, né? E aí a gente vê, de novo, esse movimento da rigidez, da caretice com a rigidez. E aí? Eu queria falar de um acontecimento que teve aqui há poucos dias, nosso querido Hugo Rodas faleceu e ele tinha deixado, organizado uma festa para ele. E há muito tempo, inclusive encontrei com o Zé Regino, né, Zé? Há muito tempo, eu não encontro com tantas pessoas com vontade de gritar, de abraçar, de cantar, de louvar, de... Enfim, foi uma festa, o enterro do Hugo, que foi, assim, na verdade, uma celebração à vida, né? E isso me deixou... Acho que todos nós ficamos muito tocados, a gente estava com muito tempo querendo se abraçar e a gente se uniu em torno dessa despedida que o Hugo tanto queria, que a gente fizesse uma festa. E isso foi assim, acho que todos nós saímos de lá modificados, sabe? precisava muito daquele momento entre nós, entre nós artistas, que estamos sendo apacados para todos os lados, a cultura, porque essa caretice, cada vez que mata uma fadinha do teatro, da arte, aumenta a possibilidade da caretice, entendeu? Porque a gente, no final, é a contracultura careta, que está aí tentando sobreviver num momento tão trágico para a gente. Para a gente foi trágico, né? E agora a gente vai ter que refazer o caminho. Graças a Deus, eu tenho um instituto que eu mantenho uma galera aqui, acesa, viva, feliz de estar vivo, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que achar o caminho da nossa felicidade, seja ela... qual for, né? Para poder deixar de ser careta, né? Eu acho muito curioso, só um minutinho, Zé. Eu também sou artista, sou músico nas horas de folga, e há uns anos atrás eu estava até um pouco triste, falando, cara, não tem aparecido coisa nova, né? E eu acho interessante o tanto que a arte, por mais que a gente fale de perdas, ela se refaz, né? A música se refaz, o teatro se refaz, o cinema se refaz, é muito curioso como não morre, né? O Luiz Borjois dizia que era o caminho para a sanidade, né? Exato. E de repente você fala assim, o Rock'n'Roll morreu, não tem mais nada legal, aí eu escuto aquele Greta Van Fleet, lá eu fiquei, primeira vez que eu escutei, eu falei, que música que é essa do LED que eu não conheço? Sabe? Aí fui ouvir o disco inteiro, falei, cara, quantos anos tem essa molecada? 24, 25, 25, 25, aí eu falei, o Rock'n'Roll tá viva, a música tá viva, a arte não morre, né? O problema todo é que as pessoas têm que quebrar um pouco a caixinha também e procurar, olhar, né? Eu tava triste com a morte do Paco de Lucia, falei, nunca mais eu vou escutar ninguém tocando violão flamenco que nem o Paco de Lucia. Aí, de repente, eu entro lá pelo Instagram, vou fuçando em música flamenca, encontro o senhor Raul, Caça, Moelito, envolvendo os caras cada vez, debulhando tanto quanto o senhor Paco de Lucia, destruindo o violão. Você fala, a coisa não morre, não. A cabeça pequena nossa é que fica parada lá atrás com saudade de alguma coisa. Exatamente, essa vontade de querer se agarrar, em que se agarrar, nessa coisa, eu quero me sentir pertencente a alguma coisa, né? Eu era uma das viúvas... Fala, termina, conclui seu raciocínio. Eu era uma das viúvas do violão do Paco de Lucia. Sim. Mas você estava falando sobre a questão do careta e do conservador. O que a gente começa a perceber também, e aí uma atenção que a gente tem que ficar atento, é que muitas pessoas lançam, por exemplo, eu conheço uma porrada de... se o careta era não consumir drogas e ir contra qualquer coisa que era moderna, hoje em dia você vê várias pessoas dando um pauzinho, comando beck, e altamente conservadoras umas coisas. Exato. Eu vou assumindo características, deixo até meu cabelo crescer, faço isso, aquilo, outro. Aí caímos naquele lugar do tipo, como eu sou racista, eu tenho um amigo que é negro, puta que pariu. Puta que pariu, né? Então, a coisa mais racista que isso não tem, ah, eu não sou homofóbico, eu tenho amigo viado. A pergunta é, mas já deu o cu? Se já, então você está autorizado, se não, a coisa é outra. Gente, eu não podia ter falado isso, mas então, olha só, é que a gente está lutando o tempo inteiro, também, contra uma coisa que está dentro da gente, porque eu só consigo reconhecer no outro, se eu estiver equivocado, você me corrija, Léo, eu só consigo reconhecer no outro aquilo que eu consigo nominar, aquilo que tem a minha experiência, se não tem nome, aquilo até nem, não existe para mim, eu não consigo ver, né? Então, com o advento da internet, vários assuntos vieram à tona, que não eram confortáveis para a gente, ou a gente levaria muito tempo para chegar a esses assuntos, né? E eles estão na pauta do dia, e a gente precisa de lidar com eles, aí eu fico falando, a pessoa pensa, mas calma, 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 me dá um tempo, não tem tempo, a gente tem uma urgência, tem muita geração com coisas, então eu acho que nós também, como você falou, não dá para a gente ficar apegado, entende? Não dá para ficar apegado. A gente tem que abrir mão o tempo inteiro e a gente tem que seguir adiante, não dá para voltar, a vida só está aqui e agora, ontem é ilusão e amanhã é só para criar tensão na gente, expectativa e frustração. nesse mundo digital, eu me chamo de uma ignorante compulsiva, porque eu não sei nada. Ah, vamos entrar aqui no Google e a gente pergunta. Uai, então é isso, vamos entrar no Google e vamos perguntar. Exatamente, e a loucura toda que nós vivemos, temos vários autores falando disso, autores importantes, Harari, Balma, uma fezolice, se a gente for listar que praticamente quase todos os pensadores da atualidade vêm pontuando que vivemos o mundo em transição. O Jung já falava disso na década de 60, civilização em transição. O tempo todo. O tempo todo, não tem nada parado, a água parada apodrece, saiu, gaga, e tem uma coisa, o que está determinando esse tempo e essa rapidez não é a inteligência nossa, não, é a necessidade do planeta. É uma inteligência muito maior do que a nossa e não estou falando nem de Deus. Eu já falei que a relação com esse cara comigo era meio... Estou falando do planeta em si, entendeu? O que rege como ele se organiza, tem uma força, entendeu? E é ele que está ditando esse tempo. E ele está dizendo que eu vou expulsar vocês daqui, eu vou foder com vocês. É autopoiese, a gente fez essa merda, agora a gente vai tomar essa merda. Maravilhoso, né? E é curioso que nós que lidamos com a área clínica, dentro da saúde mental, dentro do consultório, muito da ansiedade das pessoas que a gente vive hoje em dia, advém de não conseguir se situar no planeta onde ela vive, pessoas fora da realidade, alienadas, nutrindo e se posicionando dentro de um discurso ideológico de fantasia, porque se as pessoas entrassem um pouco a mais dentro da ideologia que elas preconizam, elas iam perceber até o que elas estão falando de bobagem. E olha, eu não defendo o lado da política, isso está acontecendo em todos os lados. Infelizmente, o que tem de gente delirando na maionese, viajando, e é aquele delirio gostoso sem maconha, sem LSD, é doideira de cabeça mesmo. E aí, professor Léo, quanto tempo a gente tem também, só para controlar aqui? A gente tem, 14 minutos. Ok. E aí, professor Léo, o que você me diz disso? Porque em consultório, a tal da ansiedade, a tal da melancolia, porque eu não consigo entender esse mundo, e eu quero brigar com o mundo, que mundo quer mudar, eu não quero mudar. Parece aquele menino birrente, que a mulher está falando, escova os dentes, ele fala, não vou escovar. Vou ficar com o dente sujo. É, eu acho que o que acontece, também, só para retomar uma coisa que o Zé falou, que eu achei muito interessante, ele falou essa questão da mentira. Tem um autor, um analista italiano, Caroteluto, que ele fala no livro, O Amar Trair, que ele fala que o tempo todo, ou nós estamos traindo o outro, ou traindo nós mesmos. Resta a escolha, né? É isso mesmo. É ruim, grande aula do Caroteluto. Eu sempre falo isso. Então, o que acontece? Quando essas dinâmicas, esse Puer e o Senex, podem se integrar, vai surgir um novo, que pode enfrentar, então, desafios, pode enfrentar a vida de uma maneira diferente. O que o Puer é? Curioso, a questão da liberdade, a pressa, a fantasia, o desligamento da realidade, e a sensação de que eu posso... o Senex. É a lentidão, a paz, a impotência, a negatividade, os pés no chão, e voltado para a realidade. Então, se for, não duplo aí, o pai tempo e o jovem eterno. E você falou da mitologia, eu não podia deixar de trazer, né, Jorge? Senão, não sou eu. Mas temos a figura de um dos daemones gregos, que é o Geras, é um daemon que mostra uma velhice, e ele é parceiro de Tânato, a morte. Então, formas destratificadas de ser que envelhecem e que ficam caretas, morrem. O oposto... O oposto a essa figura é a Hebe, que é a juventude. E pensando até na genealogia grega, ela dá uma resposta para nós. Os daemones são filhos de Nix e Érebo, Érebo, a escuridão, né? O Geras era cruel, todos os deuses gregos tinham medo dele, com exceção de Afrodite, que sabia prospor os seus efeitos. Então, o que nos fala isso? Que o amor pode ser uma alternativa. e a empatia também. Maravilha. Muito bom. Perfeito. E é curioso isso tudo, gente, porque a gente... Eu falo muito que terapia ajuda a gente a botar a cabeça no lugar, mas a arte cura, né? É, sim. Eu, particularmente, sou adepto disso aí, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que dentro dessa questão do conservadorismo, da caretice, né? Eu vejo muita gente entrando, né? Eu tive em Brasília, há mais ou menos, quatro, cinco anos atrás, quando teve o show do Roger Waters, né? A última turma que ele fez no Brasil, antes da pandemia, foi nas vésperas da eleição presidencial. E eu fiquei rindo da galera que estava no estádio, porque ele estava soltando aqueles... Ele não, né? Aquela coisa. Questionando a postura política de um cara que sempre foi a mesma coisa. Ele sempre foi de esquerda, sempre foi radical. O cara gravou, deu algo, que, inclusive, era um manifesto com uma crítica contundente contra o modelo educacional vigente na Inglaterra no período. É um questionador... E a galera, sabe? Eu até cutuquei um cara lá que estava todo revoltadinho. Eu falei, rapaz, você não tem que estar aqui no show do Pink Floyd, não, cara. Vai procurar sua turma lá no Amado Batista, cara. Pelo amor de Deus, não fica aqui, não. Sabe? Porque é aquela questão. Acho que todo mundo tem direito de escolher um lado, de ter um posicionamento. Mas a incoerência é o que desdoa. E, em especial, quando você quer falar que você quer ser conservador, sem uma estrutura ideológica coerente a isso. Aí fica aquela coisa. É o que vocês tinham falado. O cara é cabeludo, quer escutar, sei lá, motorhead, sabe? Frequentando. Sabe? É com a bandeirinha da TFP na faixa da TFP na testa. Aí vai dar com o circuito, né? Oi, Jó. Diga. Eu penso assim que... Eu vejo o caminho que eu tomei de ficar todo dia aprendendo uma coisa nova, porque eu sou, como uma ignorante compulsiva, eu tenho um mundo para aprender, né? Somos dois, viu? Então, essa questão me deixa sempre em algum lugar que eu não sei bem qual é. Então, eu não posso nem pensar em um dia ter sido conservadora em alguma coisa, porque eu faço tanta coisa e estou sempre mudando que, para mim, essa palavra conservadora não consegue nem chegar muito perto de mim, porque eu já expulso ela com a próxima dúvida, entendeu? Maravilha! Eu quero aproveitar aqui a deixa, professora, a senhora dá uma sequência, né? Professora Sônia, qual que é o antídoto para a gente não virar careta? Eu acho que você já respondeu, mas eu queria reforçar a escolha palavra financeira. É ser curioso, pelo mundo que está se apresentando nessa velocidade doida aí, é ser curioso e ser empático até a própria mudança, porque se a gente não tiver empatia com tudo que está acontecendo, a gente fica conservadora. Tipo, que medo! O que é isso que está acontecendo? Por exemplo, eu tive a sorte de acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico junto com ele. Então, eu fui aquela pessoa que fiz filme Super 8, filme 19 milímetros, filme 35, depois fui para a tecnologia. Então, eu venho acompanhando muito, fiz mestrado de arte e tecnologia, eu venho acompanhando essa mudança muito, muito de perto. E hoje eu digo que eu meio que odeio tudo isso, apesar de estar enlouquecida dentro desse meio tecnológico. toda essa coisa de segurança que não serve para a gente, que serve para alguém que você comprou um app que fica fazendo duas, três chamadas para você atender aquele negócio. Então, eu tenho que... Eu quero entrar no app, ele diz, é você mesmo que está aqui? Não, vou mandar uma coisa pelo seu celular para você fazer. Gente, eu fico assim, desesperado. E o meu tempo? O que eles estão fazendo com o meu tempo? Então, eu vejo que agora a gente está muito mais controlado. Tem gente controlando a gente muito mais via esses gadgets. Então, eu cada vez mais tenho necessidade de voltar para a vida comum, sair desse mundo, desse troço aqui que eu me meti quase 30 anos. muito bom, professora. Zé Regino, qual que é o antídoto? Sônia, eu vou te falar uma coisa, querida. Vou te confessar uma coisa. Não tem caminho de volta. É, não tem. Não tem caminho de volta. Não, mas tem um caminho de conexão. Aí está. Então, vamos lá. É o que eu tenho feito. Qual que é o antídoto? Eu também sou como a Sônia. Eu também sempre acho que a arte salva. ou seja, a possibilidade de você renovar o seu olhar. E aí, quando eu falo arte, eu falo nesse aspecto, né? Como eu mantenho o meu olhar atualizado. Exatamente. Aí tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a lidar com nós mesmos, né? Parar com o auto-julgamento, com a auto-castração, parar... O que eu faço com tudo isso que eu carrego dentro de mim? O que eu faço com todo esse lixo? Faz arte. O trabalho que eu faço, que é o trabalho de palhaçaria, a gente constrói o nosso personagem, o nosso palhaço, a partir dos nossos defeitos, ditos defeitos. Tudo aquilo que você pagaria para um terapeuta, para jogar fora, para tirar de você, na palhaçaria, é matéria-prima. Na palhaçaria. Porque você vai trabalhar com o princípio de existir a partir do ser fracassado. Aquele ser que ninguém quer ver perto de você. E você pega isso, processa, engole, perde o controle, isso é importante, se atira no vazio e, a partir daí, surge esse ser capaz de provocar uma sensação, uma visão poética no outro. Eu queria dar um testemunho dessa coisa aí também. Eu acho que você está totalmente certo. Agora que a gente teve que virar toda a nossa aula para a tecnologia, eu fiz um trabalho de estudo, de cenografia, em maquete real. Todo mundo falou, por que você não faz 3D? Eu falei, porque em alguma realidade a gente tem que trabalhar. Então, os meninos faziam uns pedacinhos das maquetes em casa, a gente mandava um motoboy e ir buscar, a gente montava maquete online com eles e começou uma sensação de que a gente estava dentro do teatro. E aí, muito doido! E aí a gente começou a criar... eu com o meu amigo Castro, a gente começou a fazer parte das iluminações robóticas, ele desenvolveu uma placa DMX. E, hoje em dia, a gente, na maquete, cria a luz que a gente pode pegar, gravar e levar para o teatro, de volta. Então, para mim, essa ideia de conectar a realidade com esse mundo, ter ponte na realidade, porque, senão, a gente também se desapega do nosso real. Então, acho que tem esse jogo aí para a gente fazer. Muito bom. Professor Leuton Dato, que a gente já está chegando na nossa hora. Deixa eu escutar o senhor um pouquinho. Qual é o remédio para a caretice? para desenvolver a frutinha. Meu Deus, meu Deus. Para o outro e para si. Olha que ontem ela estava aqui no barzinho dançando, no monstro do céu. O trem estava esquisito. E o Jorge... Ela requebrando... Afe, Maria. Não estou à altura ainda. Jorge, para com isso. Vai lá, não tem tempo, Jorge. A vida passa. A Afrodite estava acompanhada. Faz um trio, Jorge. Larga de ser conservador. Muito bom. E aí, professor Léo? Eu acho que é esse caminho de desenvolvimento como uma possibilidade. Eu gosto muito de pensar em possibilidades. Eu sempre falo da encruzilhada, né? A gente tem essa concepção da encruzilhada como estou perdido. Não, a encruzilhada na sua concepção africana é a multiplicidade de possibilidades dentro daquele lugar em que você está no dever. É isso mesmo. Aí a gente pode até pegar um trechinho da Bíblia e falar que no reino de meu pai existem muitas moradas, né? Então, acho que os caminhos todos podem levar muitas coisas, né? Pessoal, quero agradecer a presença de todos, né? É ótimo. Zé Regina, professora Sônia, Paiva, Leonardo Tondato, toda semana. E acho que é importante, inclusive, a gente estar fazendo essa live aqui dentro do contexto da área de saúde mental. Pelo amor de Deus, analistas, psicoterapeutas, pessoal da saúde mental, é impossível ser um bom analista, ser um bom terapeuta se você for careta. Sim! Porque nós vamos lidar com a diversidade do outro o tempo todo. Analista travado, terapeuta travado, psicólogo travado, psiquiatra travado, artista travado. Nossa, isso aí é do ídolo. E viva a diferença, hein? Viva a diferença, viva a diferença, viva as possibilidades de mudança, viva tudo. Exato, viva. Exatamente. Essa é a palavra mágica. Viva. Ainda bem que a gente vive em conflito o tempo todo, senão, cara, nós todos aqui estaríamos sendo caretas e conservadores. Estaria lá, se não fosse tudo isso que nos tirou do lugar, que nos mobilizou, que nos fez impulsionar. Universo... Muito bom, gente. Pessoal, quero agradecer, né? Nosso tempo urge, né? E temos muitas coisas aí para fazer. E é o seguinte, galera, todo mundo mostrando a bunda no final da noite hoje aí, vamos deixar de ser careta. Tchau, tchau. Até a próxima live. Agora é. É agora, né? É agora. Obrigado, gente.